Música O Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Minas Gerais funciona como base para equipes de mais de 30 órgãos federais, estaduais e do município de Belo Horizonte em áreas como segurança pública, defesa e trânsito. Daqui é possível acompanhar as imagens de cerca de 1.300 câmeras espalhadas em vários pontos da cidade e região metropolitana. Há ainda equipes de saúde e defesa social atuando no centro. O coordenador da urgência e emergência do Estado de Minas Gerais, Dr. Razível, vai explicar para a gente a atuação dessas equipes na área. Bom, doutor, como é que essas equipes trabalham na área da saúde aqui no centro? Bem, a Secretaria de Estado de Saúde vem há mais de três anos preparando a resposta para esse tipo de evento. Foi, então, basicamente trabalhado em três linhas. Integrando a resposta do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU e a saúde como um todo. O segundo, uma atuação no pré-hospitalar, onde nós fizemos uma cooperação internacional com os franceses. O motivo é porque o SAMU é realmente uma experiência que veio da França. A gente montou todo o serviço aqui no Brasil. Então, tem uma capacidade grande de interação com o SAMU francês e a nossa organização é semelhante à organização na França. Então, a gente fez uma cooperação internacional para que eles pudessem nos apoiar na questão da organização pré-hospitalar. E a organização hospitalar para a resposta a grandes eventos, a eventos com múltiplas vítimas, para que a gente pudesse também estar integrado nessa área. E nós fizemos essa cooperação com os portugueses. E por que com os portugueses? Porque os portugueses, em 2004, foram os responsáveis pela organização da Eurocopa. Então, eles têm grande experiência com grandes eventos e uma grande experiência com a organização hospitalar. Isso fizemos, como eu disse, há mais de três anos. Fizemos a organização de eventos, como simulados, a organização de plano de contingência no ambiente pré-hospitalar. A experiência, a metodologia trazida pelos franceses na organização de postos médicos avançados, na organização de comando unificado, para que a gente possa trabalhar de forma a todos os entes se protegerem e juntos protegermos a sociedade como um conjunto de proteção social. Com a questão dos postos médicos avançados, a gente consegue fazer a triagem, a classificação, portanto, da gravidade dessas vítimas e, a partir daí, definir para quais serviços de saúde essas vítimas devem ser encaminhadas, de uma forma a proteger também os hospitais. Ou seja, eu não encaminho todas as vítimas para o hospital mais próximo. Estamos organizados e que somos capazes de dar uma resposta absolutamente organizada, usando a estrutura que nós temos, com essa metodologia, dessas cooperações internacionais com a França e com o Portugal. Obrigado, coordenador, pelas informações. De Belo Horizonte, João Pedro Neto, para a TV NBR.